Até amanhã, Belo Horizonte cediu o Festival Mundial de Capoeira. Formação de professores e consagração de mestres dessa expressão cultural tão rica fazem parte do evento. Um gingado que envolve, levada que contagia. E essa brasilidade atraiu capoeiristas de vários países no sétimo festival mundial. São cerca de 500 jogadores. Mônica é italiana e hoje mora e dá aula na Suíça. Diz que vai levar para os alunos a energia dos brasileiros. Eu voltei extremamente enriquecida. Do lado da capoeira, porque aqui tem a raiz, tem o axé. A gente tem possibilidade de conhecer os mestres que fizeram a história da arte. Esse intercâmbio é muito importante. A gente vê o quanto está crescendo a nossa capoeira lá fora. Isso é gratificante para nós brasileiros. Além da roda, os capoeiristas participaram de oficinas. Esta foi para treinar professores. que dão aula para crianças. Este outro grupo aperfeiçoou a musicalidade. Mestre Mão Branca, organizador do evento, está ainda mais contente. Durante o Mundial, vai se tornar missionário ao receber o Cordel Branco, graduação máxima da capoeira. A emoção é muito grande, porque é a mesma sensação que eu estou tendo como se fosse pegar o meu primeiro grau de mestre, que seria o branco e verde. É a mesma sensação. A gente tem aquela expectativa, se preparando, como se fosse casar. É uma noiva se preparando para casar. Quem também tem motivos para comemorar é o lutador mutante. O fera do MMA joga capoeira desde os seis anos de idade. Ele diz que leva para o UFC as técnicas e esse swing da capoeira. Agora vai se tornar professor. Eu estou muito feliz. É uma coisa que eu faço desde criança, uma coisa que eu batalhei a vida inteira, uma coisa que eu entreguei a minha vida por isso. Então, eu estou muito feliz com essa nova graduação.